O Nome Santo de Jesus Cristo Pai Todo-Poderoso, neste momento Senhor, em que estou Senhor em Tua presença, para dar início Senhor a mais uma programação Senhor aqui, juntamente com os Teus filhos que tem me acompanhado todos os dias às 18 horas, para estarmos orando juntos e falarmos contigo. Oh Deus Todo-Poderoso, pedimos Senhor nesta hora que o Senhor esteja presente no lar, na vida, onde estiveram seus filhos, que o Senhor possa estar aí juntamente com eles. Assim como o Senhor está comigo aqui neste lugar, neste momento. Eu Te exalto Pai e glorifico Teu Santo e Poderoso Nome, porque eu sei que todas as coisas são possíveis ao Senhor, que é sobre todos os nomes em cima dos céus e embaixo na terra. E assim Te louvo e Te glorifico por este momento. Amém, Jesus. Amém. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, diz assim E nós estamos aí em uma batalha, em uma guerra, para nós estarmos batalhando contra o inimigo das nossas almas. E hoje, depois da oração, eu estarei dando uma breve palavra, lá no livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11. Esse versículo que eu citei para vocês, é o versículo de número 12. Mas eu vou estar falando depois, pregando no versículo de número 11. Se você depois quiser me acompanhar, você poderá. Logo depois das orações, que são as 18 horas, nós vamos estar fazendo isso. Louvo a Deus, que aí algumas pessoas já começaram a manifestar a sua presença, para estar orando juntamente conosco. Que o Senhor vos abençoe grandiosamente. E eu louvo a Deus por terem vocês, que têm estado comigo, me acompanhando todos esses dias. Já tenho, assim, um número grande de pessoas que têm orado comigo. E eu louvo a Deus por isso. Porque quando eu entrei nesse propósito de oração, eu sinceramente, falo com vocês, eu fui encorajado por um servo de Deus, que falou, me ligou, falou para mim, olha, faz alguma coisa, grava alguma coisa, que é o pastor Sábio, lá do estado do Amapá. Quero agradecê-lo, em nome do Senhor Jesus, tá? Eu até disse para ele, pastor, se eu gravar, e depois eu olhar aquilo que eu gravei, então eu não vou publicar. Então, é por esse motivo que eu decidi fazer ao vivo. E eu achei melhor fazer ao vivo, por quê? Porque você pode me acompanhar, eu oro aqui, e você ora aí juntamente comigo. Louvo a Deus pela vida da Renata, do Reinaldo, e de cada um de vocês que já estão se manifestando, a sua presença aí para nós estarmos nesta live, mencionando, orando o Senhor e falando a Palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês o seguinte, observe bem, ainda hoje, quando eu estava vendo notícias, vendo algumas reportagens, eu me deparei com um cantor de músicas, essas músicas tradicionais, essas músicas sertanejas, ele desafiando os pastores, com respeito a essa mortandade que está no nosso país, ao coronavírus, e com respeito, né, que os pastores não têm poder para expulsar esse mal, e aonde está o poder de vocês? Eu não quero mencionar aqui nomes, talvez você saiba de quem se trata ou quem é, mas eu quero dizer para você, que está me ouvindo agora, tá? Certamente, essa pessoa, ao falar isto, porque ele está se sentindo, ele não está pensando nas pessoas, mas está se sentindo prejudicado, porque não pode fazer os seus shows milionários, para manter a ostentação, a qual ele gostaria de mantê-la. Mas nós, com simplicidade, com humildade, estaremos orando ao Senhor, nosso Deus. E é somente Deus, é quem pode dar a resposta para esses problemas que nós estamos vivendo. Então, nós estamos aqui, não porque alguém nos desafiou, e nem para desafiar ninguém. Nós estamos aqui, com um coração humilde, diante daquele que tem a solução para todos os nossos problemas. Porque eu acredito que Deus, ele tem a solução para todos os nossos problemas. Louvo a Deus pela vida da Yanina Salva, ali da Argentina, que já entrou para estar conosco também, a filha Priscila, também aí, outras, meu primo também, que entrou para estar conosco aí, o Francisco vai estar orando, agora às 18 horas, juntamente conosco aí de São Paulo. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, que têm se humilhado diante de Deus, juntamente comigo. Porque esse é o propósito, porque nós não mandamos em Deus, é Deus quem manda em nós. E nós sabemos que as coisas que para nós parecem grandes, para Deus, não é nada. Até mesmo nós, diante dos olhos de Deus, não somos nada. Podemos assim dizer, somos, como diz a palavra do Senhor lá no livro do profeta Isaías, nós somos como se fôssemos aqueles vermezinhos de Jacó, aquelas criaturas minúsculas, pequenas. E quando nós olhamos para uma criatura menor ainda do que nós, milhares e milhares de vezes, tem pessoas que se aterrorizam. Não tenha medo, mas tenha medo primeiramente. Tenha temor daquele que pode tanto matar o corpo, como também lançar a alma da pessoa no inferno, que é o Senhor nosso Deus. Faltam somente dois minutos para nós estarmos entrando nesta oração agora, na presença de Deus. Vocês aí de Santa Helena, meu abraço, meu carinho, que o Senhor vos abençoe grandiosamente. Vocês também da cidade de La Paz, que Deus abençoe vocês poderosamente. Também vocês aí da cidade de Campana, aí na província de Buenos Aires, que o Senhor vos abençoe de forma maravilhosa, esplêndida, grande. Esse é o Deus que nós servimos e louvamos a vida por vocês que estão aí do nosso lado. Também aí o Ziel, que está nos acompanhando nesta oração às 18 horas. Nós vamos entrar na presença de Deus e vamos entrar justamente com humildade, porque nós sabemos que se Deus tiver misericórdia de nós, todo mal vai ser desfeito e nós sabemos que este mal não vai chegar até a nossa casa e nem se fará vidas de pessoas da nossa família. Nós estaremos orando por todo o nosso país, é certo. Estaremos orando por cada uma das pessoas, ainda que eles não acreditam no poder de Deus. Porém, nós acreditamos. E nós sabemos que Deus é maior. Essa palavra que eu estarei mencionando, pregando sobre ela hoje, eu quando estava lendo uma publicação aí de uma pastora, ela colocou esse versículo. E eu disse assim, olha, vai ser esse versículo aqui que eu vou estar pregando hoje, em nome do Senhor Jesus. Esta pastora ali, da cidade de Somaré. E esta palavra tocou muito ao meu coração, ao qual eu estarei fazendo a pregação dela neste dia para todos vocês. Agora é o momento de entrarmos nesta batalha, porque o nosso relógio, ele aponta agora o ponteiro maior em direção aos céus, em direção ao Senhor nosso Deus, e o menor em direção à terra, a nós, os homens. E este é o momento em que nós estamos ligados ao trono de Deus que está nos céus. E nós aqui na terra agora vamos falar com Deus. Querido Deus, nós chegamos, Senhor, até a sua presença, com humildade. Senhor, com humildade, Senhor, em nossos corações. Nós chegamos, Senhor, diante de Ti, ó Pai, porque nós cremos no Senhor. A nossa fé está firmada e fundamentada em Ti, ó Deus. E nós, Senhor, estamos aqui para pedir pela Sua misericórdia, para que o Senhor nos dê autoridade para poder, Senhor, neste momento, em que a nossa nação está sendo, aí, Senhor, acometida de muitas mortes. E muitas vidas estão sendo abatidas. Muitas pessoas, Senhor, muitas famílias estão chorando neste momento. Senhor, este é o momento em que nós chegamos até a Ti, pedindo pela Sua misericórdia, para que o Senhor, Deus, venha repreender todo o mal. Senhor, Jesus, e todo este vírus, Senhor, que está causando, Senhor, um grande mal, Senhor, ao nosso país, a este país, Senhor, que o Senhor possa estender as Tuas mãos. Senhor, que todo o mal seja desfeito agora, em Seu nome. Senhor, também eu Te peço, Senhor, pelo país da Argentina, toma, Senhor, ali, Senhor, a vida dos Teus filhos em Suas mãos. Oh, Senhor, coloca, Senhor, ali, Senhor, um muro de proteção. Deus, repreendemos, Senhor Jesus, e ordenamos, Senhor, que nenhum mal aconteça, Senhor, naquele país. Oh, Senhor Jesus, e que todo este mal agora, caia por terra, seja desfeito. Oh, Senhor Jesus, e que toda esta mortandade que está acontecendo, aí no mundo afora, seja, Senhor, agora, Senhor, em nosso país. Oh, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te peço, que em nosso país, no país da Argentina, no país do Uruguai, Paraguai, no Chile, na Bolívia, na Colômbia, no Peru, na Venezuela, Oh, Senhor Jesus, que esta mortandade cesse agora, para a honra e glória do Seu nome. Também intercedemos, Senhor, pelos Estados Unidos. Oh, Senhor, portou com aqueles países também ali da América do Norte, também na América Central, Deus. Estenda as Tuas mãos, Senhor, e opera grandiosamente, Senhor, e que todo o mal seja desfeito, para a honra e glória do nome do Teu Filho Jesus. Também intercedemos por aqueles países da Ásia. Oh, Senhor, também, Senhor, ali, a todos aqueles países daquela região do Oriente, que o Senhor possa estender as Suas mãos. Oh, Senhor, e afastar este mal sobre a face da terra. Oh, Senhor, também, olha com os Seus olhos atentamente, Senhor, aquelas pessoas do continente africano. Oh, Senhor, Tu sabes os recursos deles que são escassos, Senhor. E como vivem, Senhor, aquelas pessoas ali, que as Suas mãos possam estar sendo estendidas agora, e que os Teus filhos, Senhor, naqueles países, ou, Senhor, eles possam alcançar a Sua misericórdia, e que o Senhor possa entrar, Senhor, com o braço forte, com a mão forte, e afastar dali todo o mal e toda a mortandade. Também, Senhor, nos países da Europa. Oh, Senhor, estenda as Suas mãos e coloca, Senhor, manda, Senhor, para longe daquele país, longe do Oriente Médio. Também, Senhor Jesus, eu Te peço, Senhor, por aqueles países, Senhor, no mundo árabe, Senhor, que as Tuas mãos estejam estendidas, e que todo o mal seja desfeito. Oh, Senhor, que não haja mortandade, Senhor, mais por esta peste, que o Senhor possa ter misericórdia dos Teus filhos. Oh, Senhor, ali, e colocar as Suas mãos e repreender este mal. Também, Senhor, lá, Senhor, na Rússia, toma, Senhor, aquele país em Suas mãos. Oh, Deus, toma, Senhor, cada um dos Teus filhos em Tuas mãos. É o que eu Te peço, Senhor, nesta hora. Senhor, ser também com Israel. Oh, Senhor, que haja paz, Senhor, sobre esta nação. Oh, Senhor, que haja saúde, Senhor, ali na vida do Teu povo. É o que eu Te peço, Senhor, neste momento, Pai. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom. É podermos orar ao Senhor, nosso Deus. Podermos buscar ao Senhor todos os dias. Eu glorifico a Deus por vocês que estão me acompanhando aí, da cidade de Ourinhos, vocês que sempre nos acompanham em oração, aqui da cidade de Campinas, esses amigos, esses irmãos que têm estado conosco todos os dias. Vocês sabem, cada um de vocês, de quem estou falando, também da cidade de Capivari, aí, também, da cidade de Hortolândia, Sumaré. Ali, também, nós temos, né, várias pessoas aí de Americana. E cada lugar que vocês estão buscando, São Paulo, que estão aí orando juntamente comigo, eu louvo a Deus pela vida de vocês. E só Deus, só mesmo Deus, para preparar companheiros e amigos, para poder orar juntamente conosco, assim como vocês. Então, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que tem nos ajudado esses dias em oração. Eu quero, então, mencionar a Palavra de Deus, nesta tarde. A Palavra de Deus, que eu tenho para falar para vocês, lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim, Eu sei, eu bem sei, os pensamentos, que eu tenho, para vocês, ou para vós. Diz o Senhor, eu bem sei, os pensamentos, que eu tenho para vós. Diz o Senhor. E a Palavra de Deus, então, diz assim, pensamentos de paz, e não de mal. Para, para sim dar a vocês, o fim que vocês esperam, o fim que esperais. Muitas pessoas, às vezes, ficam imaginando, o que será, que Deus, Ele pensa de mim? O que será, que Deus, Ele tem preparado, para mim? Tem pessoas, que, até mesmo, parou, de sonhar. Tem pessoas, que desistiu, de fazerem, planos. Existem pessoas, que, pensaram, da seguinte forma, olha, mais para esse ano, eu pensava, em fazer isto, pensava, em fazer aquilo, e agora, com tudo isso, eu não sei, se eu posso sonhar. E eu quero dizer, para você, nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você, se você um dia sonhou, se você um dia, fez planos, se você um dia, planejou, fez algum planejamento, para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, pode continuar, continuar a sonhar, e por que, você pode, continuar a sonhar, você pode, continuar a sonhar, pelo seguinte motivo, porque, hoje, a palavra de Deus, chega até você, e, diz para você, o Senhor, diz para você, o Senhor, fala para você, eu, eu bem sei, o pensamento, que eu tenho de vós, ou que eu tenho, sobre você, e este pensamento, é de paz, e não de mal, observe bem, que, antes de você sonhar, antes de você planejar, antes, até mesmo, de você, colocar, aí, no papel, os teus sonhos, o Senhor, Ele, já fez isso, por você, Deus, Ele, já fez isso, por você, então, a palavra de Deus, diz assim, eu bem sei, o pensamento, que eu tenho, de vós, e, esses pensamentos, são, de paz, e não de mal, e, quando nós, ouvimos, falar, sobre paz, a palavra de Deus, se refere, sobre esta paz, na nossa alma, sobre esta, esta paz, na nossa, consciência, e, sobre esta paz, no nosso, dia a dia, e, às vezes, você pode dizer, assim, mas, as coisas, agora, que começaram, a caminhar, bem, na minha vida, e, agora, isto, aconteceu, mas, eu quero dizer, para você, nesta hora, em nome, do Senhor, Jesus, que, você, pode, sim, voltar, a sonhar, você, pode, correr, atrás, dos seus sonhos, por quê? Porque, o Senhor, o Todo-Poderoso, ele, tem, também, pensamentos, para o seu futuro, e, os pensamentos, que Deus, tem, para você, são, pensamentos, de paz, e, não, de mal, pensamentos, de paz, e, não, de mal, então, não, fica, pensando, que, ah, mas, amanhã, eu, posso, morrer, não, pense, sobre isto, não, porque, o dia, de amanhã, não, pertence, a nós, pertence, somente, a Deus, o que pertence, a nós, no dia, de amanhã, é, nós, planejarmos, hoje, fazemos, os nossos planos, hoje, e, sonharmos, hoje, porque, amanhã, quem, vai, dar a conclusão, dos nossos sonhos, é, Deus, e, ele, vai, encher de paz, a nossa alma, e, quando, nós, falamos, sobre, esta paz, que, Deus, oferece, Jesus, mesmo, ele, diz assim, a minha paz, vos deixo, a minha paz, vos dou, e, ele, diz assim, eu, não, avô, dou, como, o mundo, a dar, olha, só, de que forma, que, a sua mente, está sendo, bombardeada, o que, é, que, você, tem, ouvido, nesses dias, através, dos meios, de comunicação, através, das pessoas, que, estão, influenciando, a sua mente, então, o Senhor, diz assim, a minha paz, vos dou, e não, vou lá, dou, como, o mundo, a dar, e, aí, o Senhor, disse assim, Jesus, ele, nos diz, na sua palavra, credes, em Deus, e, credes, também, em mim, e, quando, nós, cremos, no Senhor, o Senhor, vem, e, diz assim, que, o pensamento, dele, para, nossa vida, é, de paz, e, não, de mal, aqui, no livro, do profeta Isaías, diz que, os pensamentos, do Senhor, para, nós, é, de paz, e, não, de mal, e, o versículo, que, lemos, aí, hoje, para, para, orarmos, sobre ele, é o versículo, de número 12, que, diz assim, então, me invocareis, e, orareis, a mim, e, diz assim, e, vos ouvirei, se, me, buscar, desde, todo, o vosso coração, eu, tenho, certeza, que, neste, momento, você, que, orou, juntamente, comigo, você, orou, com, esta, sinceridade, aqui, invocou, o Senhor, você, orou, com, esta, sinceridade, com, a, sinceridade, de, coração, quando, você, orou, realmente, você, estava, sentindo, aí, o poder, do Espírito Santo, de Deus, e, você, sabia, que, Deus, está, te, ouvindo, porque, eu, digo, para, você, que, o Senhor, olhou, dos céus, para, sua, vida, e, ele, ouviu, a, sua, oração, a, oração, que, você, mencionou, para, ele, nesta, hora, e, quando, você, estava, repreendendo, o mal, Deus, estava, ouvindo, quando, você, estava, pedindo, proteção, sobre, o país, que, você, vive, o Senhor, estava, ouvindo, quando, você, estava, pedindo, a, proteção, para, o estado, que, você, vive, o Senhor, estava, ouvindo, para, a cidade, em que, você, vive, Deus, estava, ouvindo, porque esse é o Senhor nosso Deus, e eu quero dizer para você que todas as coisas são possíveis para a vida daquele que crê, então Deus vai fazer com que tudo seja possível na sua vida, amém Jesus, amém. Estas são as palavras que eu tenho para deixar para a sua vida nesta tarde, quero agradecer aí a cada um de vocês que entrou para estar orando conosco lá dos Estados Unidos, estou vendo aqui hoje também a Elô, que está buscando o Senhor juntamente conosco, tem também buscado a Deus conosco aí, sempre da família Salva, que está nos Estados Unidos, que eu os conheci na Argentina, Elô congregou-se conosco aqui no Brasil, que Deus te abençoe filha, temos orado pela sua vida e temos orado aí pelo país dos Estados Unidos, também a Silvia Gutierrez, lá de La Paz, que Deus te abençoe filha grandiosamente, aí também, né, nós temos lá da cidade de Campana, Janeiro, e temos outras pessoas, também José Lourenço, que o Senhor te abençoe grandiosamente, abençoe a sua casa, a sua vida, porque Deus tem sido maravilhoso para conosco, e é bom vocês estarem aí comigo orando todos os dias às 18 horas, eu fico feliz pela vida de vocês, olha, abrace essa palavra, porque essa palavra foi para você, volte a sonhar, não somente isso, pode planejar tudo, porque você vai ver as coisas acontecer, e você vai me procurar, e vai dizer, realmente, passou, aquele dia foi uma profecia sobre a minha vida, e hoje o Senhor me dá paz, e eu estou vendo os meus sonhos serem realizados, então que Deus os abençoe grandiosamente, aí também, né, da cidade de Santa Helena, que Deus abençoe a vida de vocês, aí também, lá do Amapá, tanto da capital, também como aí das cidades, do estado do Amapá, também o Júlio César, missionário, pastor Rivera de Moraes, um abraço, e que o Senhor te abençoe grandiosamente, foi missionário muitos anos ali na Argentina, também estava orando conosco, ele e sua família, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e nós estamos, né, aqui, mandando para vocês todos um abraço, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse é o Deus que nós servimos, Deus maravilhoso, Deus grande, e é Ele quem fez com que nós nos uníssemos aí em oração, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, que estiveram orando juntamente comigo, olha só, né, como é que o Senhor faz as coisas, entendeu? Aí nós temos desde Caiana também, né, Lourenço, que é lá de Caiana, que Deus abençoe a sua vida, não esqueço de vocês, de forma alguma, tenho sempre orado por vocês, também aí, que Deus te abençoe grandiosamente, tá, servo de Deus também, aí um militante da palavra de Deus, filho dos grandes nomes aí, que trouxe o Evangelho para todo o estado de São Paulo, pastor Tiago, que Deus abençoe a sua vida, filho, que o Senhor abençoe toda a sua família, por tudo que vocês têm contribuído para o Evangelho, estamos com saudade, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e nós agora, vamos dar a bênção apostólica para a vida de cada um de vocês, estaremos assim, aí encerrando também essa live aqui, né, Elô, mais uma vez, mandando uma mensagem maravilhosa aí, para todos nós, obrigado, filha, então nós vamos dar a bênção apostólica para a sua vida, estenda suas mãos agora, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor te dê a paz e a saúde. Deus, e que vocês estejam debaixo das bênçãos do Altíssimo, e Senhor nosso Deus, amém. Amém? Glórias a Deus. Obrigado por vocês.